O que é que o fez vir ao Portugal Fashion? Olha, porque no fundo quero saber o que é que os estilistas portugueses apresentam e desenvolvem naquilo que é a criatividade portuguesa na questão da roupa. E por isso venho cá. Volta ou não volta? Não é que venha todos os anos. Conseguir trazer o Manel aqui para o Norte foi uma tarefa bastante difícil? Não, porque eu acho que ele vem mais rápido ao Norte que eu. Muito bem. Que conselhos é que dão aos jovens estilistas que estão a pensar agora? Acho que os jovens devem arrojar, devem experienciar e, enfim, tentar entrar em sinergias com os que já estão bem implementados para poderem mostrar as qualidades deles. Isso é importante. Acho que os jovens que saem das escolas e que, enfim, querem esboçar um bocadinho o talento deles, não tendo possibilidade, não conseguem chegar à ribalta. E, portanto, acho que os que já estão instalados lhes devem dar a oportunidade de, pelo menos, serem convidados a virem apresentar uma ou duas peças do desenho deles. Acho que era importantíssimo. O que é que o inspirou para o look de hoje? O meu look é todo Dolce & Gabbana. Muito bem. Muito obrigado. Muito bem-vindo ao Portugal Fashion. Muito obrigado. O que é que o fez sair de Lisboa e vir cá ao Norte? Mas eu venho ao Norte muitas vezes e à cidade do Porto, não se esqueça que eu vivi aqui 10 anos, ou seja, de onde devia ser nascido ainda, ou então era deste tamanho. E eu venho algumas vezes ao Portugal Fashion. Eu gosto muito deste evento de moda. Não venho a todas as edições, mas venho para aí de 3 em 3 anos, 2 em 2 anos. Quer que nos diga? Eu gosto de moda, não é? Que conselhos dá aos jovens criadores que estão a começar agora, principalmente aqui no Portugal Fashion? Eu acho que eles têm que ser diferentes, não é? Porque quem copia não é longe, mas eles são diferentes, arrojados, com espírito comercial e já não é pouco. Exatamente. Em que é que se inspirou para o seu look de hoje? Não me inspirei a nada. Isto faz parte da... Isto é... O meu guarda-fato é só escolher um fato. Ora, se eu estou num evento de moda, eu gosto de cor, portanto há aqui um pormenor divertido, são os sapatos, não é? O fato... O fato... O fato é um fato... É um fato do alfaiado com quem trabalho, que é o Paulo Batista, e portanto ele se divide de cor. Amanhã, por exemplo, venho preto e branco, completamente diferente. Não, não. Eu não penso muito nisso. Eu visto bem sempre. O que é que está a achar das coleções que já viu até agora? Eu só vi o Luís Buxinho porque as pessoas são tão simpáticas comigo. Eu tive tanta fotografia que perdi o primeiro de Chilo, que era o Diogo. O Diogo Miranda. Isto é muito o Luís Buxinho. Mas é a marca Luís Buxinho. Eu conheço o Luís Buxinho há muitos anos, não é? E agora venho ver Miguel Vieira porque eu, para além da roupa que faço pela medida, eu compro o Miguel Vieira. Eu sou um bom cliente do Miguel Vieira. A Maria, como é que está a correr toda... A Maria é maravilhosa. Estamos a entender na perfeição e a construir uma relação que começou há dois meses, não é? Nós não nos conhecíamos. A Maria é maravilhosa. Eu adoro a Maria e vamos ser muito felizes. Já somos felizes, ainda vamos ser mais felizes. A vossa complexidade é óbvia. Sim, mas está a ser construída, não é? Calma. Exatamente. A cumplicidade com a Cristina não foi de um dia para o outro. Levou também anos. Mas esta está a correr muito e sim bem. Como a da Cristina, aliás. Que o Você na TV está a sofrer algumas alterações agora. Claro. Tranquilo. Exatamente. Mas a expectativa é de vencer nas audiências. Não é essa a nossa preocupação. A expectativa é fazer um bom trabalho, diferente, melhorado, dia após dia. Se vencermos, muito bem. Se perdermos, paciência. Nós já perdemos 4 anos, vencemos 14, agora estamos a perder. Qual é o problema? Não há drama nenhum nisso. Qual é que é o segredo para ter sempre essa força e essa energia? Porque eu acredito em mim. Eu sei que sou muito bom naquilo que faço. Mas considera-se mesmo o melhor apresentador? Não, não o melhor. Mas considero-me da primeira linha da... Não, considero-me, tenho a certeza, que sou dos melhores. Absurdo. Muito obrigado.